Oito, Chandroma, Inanna e Melinar entraram na consciência de Graciela. O Noínio seguiu. Do ponto de vista de Graciela, eles apareciam como um campo de força dourado e sutil que continha três figuras altas que estavam de pé em sua sala, junto à chaminé. Graciela tinha estado absorvendo as lições dos dados da vida de Atilar. Ela suspirou, como é possível que haja tanto sofrimento? Como pode o primeiro criador observar este drama interminável de vida e morte, de beleza e dor? O que é o primeiro criador? Melinar lhe respondeu, o primeiro criador é. Oh, não, que resposta, pensou Graciela, escute, senhor, quando o coração de um está partido, o conceito de, é, não é muito consolador. Inanna pensou em algumas de suas experiências na Terra, inclusive como um ser extraterrestre de outra frequência de tempo. Ela tinha sentido que lhe tinham quebrado o coração mais de uma vez. Desejou pensar em algo que pudesse dar a Graciela a resposta que necessitava. Ela olhou Melinar lhe implorando que dissesse algo. Minha filha, esta é a tarefa que te lhe enfrenta, disse ele, deve saltar das dez mil coisas, através do abismo de sua dúvida, até o lugar do magnífico é. Lá encontrará a verdade que procura ao sentir o que o primeiro criador sente. Lá saberá. Isso aparenta muito pavoroso, pensou Graciela. Imaginou que as dez mil coisas deveriam ser todos esses pensamentos e coisas corriqueiras que distraem a todos os humanos cada minuto do dia, e nenhum dos quais parece importar quando um se aproxima da morte, a experiências de perda trágica, ou quando chega um momento crucial. Mas a ideia de um abismo a encheu de temor. Pensou nesse filme com o Harrison Ford. Quando estendeu seu pé sobre um desfiladeiro aparentemente sem fundo para dar um salto de fé. Ali havia uma ponte invisível para ele e ele o atravessou. Seria assim fácil para ela? Graciela tinha pavor às alturas. Só o fato de estar parada em um balcão lhe produzia vertigem, sentia um formigamento nos pés e se sentia apavorada à borda. Ou no ínvio uma oportunidade se apresentou. Com a ajuda de Nana, ofereceu seu amparo e coragem a Graciela. E Nana mostrou a Graciela os dados do Onuini enquanto que simultaneamente lhe mostrava os dela a ele. E Nana escolheu um momento na infância da Graciela para mostrar-lhe a Onuini. Ela tinha escassos três anos e estava sentada na mesa com sua família. Seu pai entregou um pedaço de frango frito mas ela não o queria. Graciela levantou a coxa do frango e com força o atirou contra a parede. Onuini riu e viu sua própria teimosia na Graciela. Logo reconheceu quem eram os membros da família da Graciela, por Deus. São eles, todos eles. Surpreendeu-se de ver que a mãe da Graciela era sua bela esposa, o pai era o irmão do Onuini e o irmão da Graciela não era outro que seu filho. Ainda estavam juntos em outro tempo. Por que tinha nascido Graciela em uma família com estes três quem obviamente ainda tinham umas lembranças e sentimentos para ele? Ou era que sentiam temor e ressentimento para Graciela? Não era de sentir saudades então que Graciela não fora feliz. E Nana respondeu os pensamentos do Onuini e ele explicou que essa era uma maneira extremamente útil de aprender e de evoluir. E, além disso, esses três queriam estar juntos. Compartilhavam um laço. Como Onuini, você os tratou mal e os controlou. Agora e como Graciela a experiência é muito diferente, de certo modo, investiu-se. Graciela, que não podia deixar de escutar, pensava, se Nana queria experimentar estas coisas, porque simplesmente não se meteu em um corpo ela mesma e viveu, em vez de fazer que Graciela e Onuini o fizessem, fiz-o, Graciela. Eu sou você. Eu fui tudo o que você foste, e tenho sentido tudo o que você tem sentido. E Nana tinha esperança de fazê-la compreender, mas não parecia tão fácil posto que Graciela estava em um corpo físico de carne vulnerável e com sistema nervoso parcial. É esse sistema nervoso parcial o que eu quero corrigir, adicionou e Nana. Se todos os meus eus multidimensionais reúnem suficientes dados para precaver-se dos modelos repetitivos das experiências de suas vidas, possivelmente um, possivelmente você, Graciela, crescerá além de suas limitações e porá em ação os códigos genéticos divinos que estão latentes dentro de ti. É possível. Seria como se você lhe adicionasse maior capacidade a seu computador. Tenha tecnologia, só te falta a vontade para fazê-lo. Há tantas distrações, como as 10 mil coisas e o halo de frequências eletromagnéticas que colocaram ao redor de seu planeta aqueles que desejam que permaneça como uma pulseira. Graciela estava começando a compreender o que Nana dizia. Se ela, Graciela, que era aparentemente Nana, pudesse de algum modo fundir-se com o Onuini e Atilar, assim como com todos os outros que em realidade eram Graciela, Então haveria a possibilidade de que tanto conhecimento e dados combinados pudessem ativar os genes adormecidos. Transladaria-se a mudança de um humano para outros? Sim, respondeu e Nana e suspirou com uma sensação de satisfação de que pelo menos tinha chegado a um de seu eu multidimensional. Nesse momento Onuini se animou e começou a rir. Isto poderia ser muito divertido, disse ele. Prometeu ajudar a Graciela para que encontrasse a coragem suficiente e se sentou ao lado dos cães com o desejo de poder acariciá-los. Graciela se deu conta de que os dois cães permaneceram calmos ante a presença de seus novos amigos. Bom, certamente já não estava sozinha. Há alguém mais? Perguntou a Inanna e Melinar. Chandroma nunca tinha sido tão formosa como sua mãe, mas era bonita e elegante. Teve sorte de que não as fichassem no momento do nascimento como se acostumava fazê-lo com os bebês fêmeas que nasciam nessa época. Sua mãe não teve a coragem de matá-la, embora não havia razão para conservá-la. Era o século XVI d.C., no norte da Índia. A mãe da Chandroma era uma prostituta, embora era uma cortesã da classe alta, apaixonou-se por um poderoso conselheiro do sultão de Cachemira. Somente lhe era útil a este homem como concubina, não como a mãe de seus filhos. Naturalmente, se o bebê tivesse sido varão, lhe teria encontrado algum lugar na corte. Mas a filha de uma prostituta não servia a ninguém. De modo que aos três anos, Chandroma foi entregue à escola de dança onde foi criada para ser uma bailarina da corte onde recebeu um treinamento rigoroso. Felizmente ela se sobressaiu nesta arte porque amava a dança com paixão. Chandroma estava sentada só no templo da dança. Frequentemente vinha ali a dançar para, a dama, que às vezes lhe aparecia. Rodeavam-na colunas de pedra com talhas fantásticas do Kali e Lakshmi, os Gandharvas, os Apsarazes e os Dakini dançantes. Frente a ela só uma vela iluminava as sombras do grande salão e uma lua cheia banhava com sua fria luz os pisos de mármore brilhantes. Chandroma se sentou em quietude total. Tinha 14 anos e tinha sido treinada nas artes da dança durante 11 anos. Sentia saudades de sua mãe, mas, a dama, que vinha enchia o vazio de seu coração e lhe parecia que era uma deusa. Como Krishna, a dama tinha uma formosa pele azul turquesa. Levava muitos colares de lápis na azul e braceletes de ouro. Chandroma pensava que sua dama azul era ainda mais formosa que sua própria mãe. Ela ficou de pé e começou a dançar, com graça dava voltas enquanto que os pequenos sinos de prata que tinha nos tornozelos emitiam suaves tons através das colunas do salão. Em sua mente, Chandroma chegou a ser uma com a deusa. Imagens da dama azul, do Lakshmi e de Tara encheram sua consciência, chamou para-se aos Dakini dançantes e se converteu em uma com a luz da lua. Suas mãos eram expressões graciosas de esperança humana e seu corpo cantava com a beleza da noite. Dançar sozinha para sua deusa era seu maior gozo. Quando sentiu a presença da dama azul, deixou de dançar e ficou quieta. Sua respiração era curta e movia seus peitos quase imperceptivelmente. Gritou, dama, queria falar contigo esta noite. Logo me levarão a palácio do sultão para dançar. Estará comigo para me guiar na dança, e Nana lhe respondeu, sim, minha amada moça, estou contigo aonde quer que você vá. Sou parte de ti. Meu amor por ti é eterno e nunca está sozinha porque aqui estou te protegendo. Amo que você é.